Música Oi professor, terei o prazer de propor a você esse papo sobre o livro Pedra Bonita. Quando o nome José Lins do Rigo é mencionado, as primeiras obras que nos vêm à cabeça e que figuram nos livros didáticos são Menino do Engenho e Fogo Morto. Sem dúvida, belos exemplos da produção do grande escritor. Há muito mais, porém. Pedra Bonita, por exemplo, sétimo romance do autor, consiste em poderoso mergulho no sertão, nos habitantes do sertão paraibano, na cultura do sertão brasileiro. E merece a leitura atenta, certamente prazerosa, de quem se interessa pela literatura criada pelos mestres que conceberam a ficção moderna do país. Zé Lins, seguramente, certamente entre eles. Destaque na trama para a presença de cangaceiros e para a centralidade do fanatismo religioso. Elementos importantes para a reconstituição do cenário em que se deu o evento histórico trágico em função do qual o romance se desenrola. Estamos em 1838 e é curioso, perturbador, perceber que os jogos de poder de então são os mesmos de hoje. Paraibano, nascido no engenho corredor, José Lins do Rego Cavalcante veio ao mundo ainda sob o manto da riqueza canavieira, no ano de 1901. Com a perda da mãe aos dois anos, mudou-se para a casa do avô materno, José Paulino, senhor de oito engenhos e também a referência mais importante na vida do escritor. Movido por escrever a história desse avô tão forte, resolve-se lançar ao mundo das letras. A vivência no engenho do avô enriqueceu sua capacidade de construção narrativa, sobretudo dos títulos que integram o chamado ciclo da cana-de-açúcar. Menino de engenho, doidinho, banguê, o moleque Ricardo e o zina. E a influência, o avô, decisiva no conjunto de sua obra. Em 1935, muda-se para o Rio de Janeiro, onde viveria até morrer em 1957, dois anos depois de ingressar na Academia Brasileira de Letras. Em relação à própria obra, o escritor propõe uma divisão temática dos romances em três ciclos. Cana-de-açúcar, cangaço, misticismo e seca e obras independentes. Pedra Bonita, de 1938, concebido já no Rio de Janeiro, integra o ciclo do cangaço, misticismo e seca, juntamente com cangaceiros, de 1953. Em ambas as narrativas, diferentemente daquelas que integram o ciclo do açúcar, ganham projeção às figuras de heróis e santos fora da lei. Publicado depois que o escritor já havia conquistado certo prestígio no mundo das letras, o romance revisita, cem anos depois, um evento histórico de fanatismo religioso ocorrido na região de Pedra Bonita. Daí o nome do livro. Uma voz narradora conta a história do menino Bentinho, nascido naquela localidade e deixado pela mãe aos cuidados do padre Amâncio, em outra freguesia. Persegue o protagonista o estigma de ser irmão de um cangaceiro, Aparício, o que o fará retornar à Pedra Bonita num doloroso processo de autoconhecimento, caminho valorizado pelo extraordinário desfile de personagens inesquecíveis, fortes, autoritários, tomados pela fé ou engessados pela existência ordinária. Desafiado por muitas dúvidas, Bentinho precisa decidir se seguirá o caminho do irmão. Naquela época, e frente às dificuldades impostas pela seca, ser cangaceiro representava uma opção de futuro, de sobrevivência. O Sertão da Paraíba é retratado com técnicas literárias que elevam o romance ao estado da arte. O poder de descrição de Zé Lins é notável. Para muito além de adjetivos, são os sujeitos, as culturas, os hábitos, as crendices, as cores e os cheiros que, costurados naturalmente na narrativa, garantem a reconstituição primorosa não de um lugar, mas de como os indivíduos viviam naquele lugar, naquele tempo. A temática da religiosidade está fortemente enraizada no solo de Pedra Bonita e no passado sombrio da região. Assim, a insanidade religiosa é o mote para serem problematizados os perigos da superstição e, sobretudo, a violência advinda da ignorância confundida com a fé. O fenômeno do messianismo está além do limite geográfico de Pedra Bonita, claro, e é favorecido pelas condições climáticas desfavoráveis que secam safras e também pessoas. Em meio a tanto desalento, uma crença fervorosa e cega tende a emergir como fio de esperança. Paralelamente e igualmente forjados pelas adversidades locais, Os cangaceiros, em bando, desafiam autoridades e impõem a barbárie. Sem se deixar levar por reduções maniqueístas, o escritor dá aos cangaceiros densidade e até conflitos morais. O livro é um importante exemplo de uso preciso da linguagem para captar, sem afetação, as falas e sotaques regionais, o que garante descontração ao romance, colocando o leitor no centro da trama. Professor, para o trabalho com Pedra Bonita, de José Lins do Rego, sugere-se explorar o rico material informativo de que dispõe esta edição, sem dúvida uma ajuda para nortear a leitura do romance. Para saber mais sobre o autor, seria bom ler previamente a biografia escrita por Benjamin Abdala Jr. Para aguçar mais o olhar sobre o romance, o texto introdutório de Paulo Roney insere obra e personagens no complexo universo ficcional do modernista Zé Lins. Pode ser interessante exibir aos alunos o programa José Lins do Rego, Engenho e Arte, que integra a série Mestres da Literatura, e que está gratuitamente disponível na internet, e que representaria, sem dúvida, ensejo para um debate sobre o livro. A obra de José Lins do Rego, aliás, pode abrir caminhos para um estudo mais amplo do chamado romance ruralista, que caracterizou a geração de 1930 do modernismo brasileiro, na qual figuram também expoentes como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Essa multiplicidade de olhares favoreceria a montagem de uma espécie de mapa do Brasil multifacetado, com problemas semelhantes em quase todas as regiões representadas por esses escritores. Ainda para um trabalho de maior alcance, seria interessante, por exemplo, situar visualmente, sobre o mapa, o sertão ficcional em relação ao real. São muitas e diversas as possibilidades. Professor, a leitura do discurso de posse do escritor na Academia Brasileira de Letras, notadamente a parte inicial, em que trata da importância e do papel da ABL, pode servir como gancho ao estudo da personalidade do indivíduo por trás da obra. Dividir os capítulos do romance entre os estudantes a fim de construírem um glossário de palavras regionalistas, com o apoio do dicionário, poderia ser desafio estimulante. A partir do resultado, podem ser discutidas questões específicas de variação linguística decorrente do espaço geográfico. Como Pedra Bonita retrata a realidade do cangaço, seria possível promover uma pesquisa sobre essas figuras tão controversas e marcantes para a cultura nordestina. Subjacente aos acontecimentos narrados, a condição feminina da época eclode em várias figuras importantes. A partir de um mergulho nessas personagens, seria relevante construir coletivamente um levantamento da condição social da mulher naquele tempo, a fim de problematizar o sistema patriarcal e sua força no Nordeste brasileiro. Pedra Bonita, como um romance regionalista, é fruto da produção das décadas de 1930 a 1960 no Brasil, atribuindo especial destaque à dimensão cultural local. Essas especificidades fortalecem a relação entre história, sociologia e literatura. Dada a importância histórica e também para a construção da narrativa, o messianismo pode ser mais aprofundado em parceria com a disciplina de história. Mantendo as especificidades, pode-se aproximar o evento de Pedra Bonita e a Guerra de Canudos, retratada por Euclides da Cunha em Os Sertões. A partir daí, podem ser discutidas as figuras de padres e beatos que mobilizam multidões no Brasil. Como o sertão é bastante importante nos romances dos modernistas da geração de 30, é crucial entender melhor esse espaço que, por sua aridez, é determinante para as ações humanas. Assim, uma análise mais minuciosa dos aspectos do relevo e da vegetação nos dois espaços dimensionados no romance ampliará sobremaneira a percepção do trabalho do ficcionista. A figura do cangaceiro, em sua complexa constituição, revela-se um ótimo objeto de estudo sociológico, ainda mais na perspectiva que José Lins do Rego atribui a ele no romance. Este é um livro que resiste ao tempo e trata de questões importantes como Fanatismo religioso Cangaço Seca Cultura regional Professora, professor, obrigado pela atenção e boa leitura. Obrigado. 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 Obrigado.